Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Roberto na área, começando mais uma live aqui pra vocês. Sejam todos bem-vindos. Começando aqui a gameplay número 566 do canal. Estamos no Eurotrux Simulator 2, mapa ProMods, tá certo? Eurotrux Simulator 2, mapa ProMods 2.64. Antes da gente começar, gente, uma notícia fresquinha que saiu, tá? Já saiu a 1.47 do American Truck Simulator, tá? Hoje, dia 12 de abril de 2023, quarta-feira, saiu a 1.47 do American Truck Simulator. Então, a partir de agora, o American Truck está na 1.47. Multiplayer não atualizou, ele sempre demora um pouquinho, sempre atualiza um pouco depois. Se por um acaso, até a próxima segunda-feira, não tiver atualizado o multiplayer, o American Truck será na 1.47 com o caminhão do multiplayer, mas rodando em offline. Se até lá não estiver atualizado, beleza? Tá certo? Deixa eu ligar aqui o caminhão. Boa viagem! Estamos com uma DAF XF, 480 cavalos, tá? Nós vamos levar paredes pré-fabricadas, 15 toneladas, pra cidade de Vrange, tá certo? Nós vamos sair aqui da cidade de Bari, na Itália, beleza? Vamos ver o mapa aqui. Então, saímos de Bari, vamos até a Balsa. Aí, nós vamos até Ioannina, na Grécia, pegando a A2, beleza? Subindo pela A2. Aí, perto de Ptolemaida, pegamos a E65, vamos passar do lado. E aí, passamos a divisa aqui com a Macedônia, né? A Macedônia do Norte. Vamos passar na cidade de Bitola, tá? Pela E65. Depois, pela R1101. Depois, pegando a A1, passar do lado de Skopje, até chegarmos a Vrange, beleza? Até chegarmos a Vrange, onde nós vamos entregar essa carga aqui na Posped de Vrange, beleza? Deixa eu só arrumar aqui os assentos. Nisso que eu estou com o caminhão do trabalho rápido, né? Portanto, né? Vamos arrumar certinho aqui. Aqui foi muito. Aí. Tá bom assim. Temos aquela musiquinha de fundo, né? Que espero que não dê direito autoral, né? Rádio Kiss FM. Aqui de São Paulo, que eu escuto já desde 2001. Já escuto ela há 22 anos. Bom, tá tudo certo, né? Então, vamos começar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver a saída aqui desse... Isso aqui não tem... Aqui, pra cá. Isso não tem giroflex. Então, a saída é para a direita. Vire à direita. Opa! Enganchou ali. Uma saídazinha meio complicada e umas saídas meio complicadas aqui. Imagina se eu tivesse de bitrem, né? Vou fazer isso aqui pra sair. Senão, ele não sai. Olha a manobra que eu tenho que fazer pra sair daqui, né? A saída tá bem no cantinho. Eu acho que agora dá pra sair. Dá. Agora dá pra sair de bit. Pronto. Saímos. Ok. Vamos sair daqui da cidade de Bari. Já vamos pegar ali a balsa, né? Por isso que tá dando 1.500 km aí. Nós temos a balsa. Vamos lá até a Grécia, né? Na rotatória, pegue a segunda saída. A única balsa que nós vamos pegar no jogo. Saia agora. Não vou nem acelerar muito. Vou ficar nos 50 por hora aqui no máximo. Que é a velocidade máxima da cidade. Se bem que tem uns trechos que são 40, né? Essa semana aqui só trabalhos rápidos. Amanhã também. Na quinta-feira, no single player do Promotes, teremos trabalho rápido, tá? Esse canal vai dar aquela descansada. Prepare-se para virar... Eu deixei uma enquete, tá? Na comunidade do canal. Eu deixei uma enquete perguntando qual linha que vocês querem que eu faça... Virem à esquerda. Na sexta-feira com o CMTC. Sem ser as linhas da Zona Leste e a 2165, tá? Eu vou fazer com o monobloco a 362, beleza? Sem ser a Zona Leste e a 2165, quais que vocês querem que eu faça? Tem as opções ali, tá? Votem ali nas opções. Espero que tenha pelo menos um voto. Pelo menos um que seja. Se tiver, já tá bom, tá? Temos ali as opções, tá? Então votem lá. Deixei já a enquete, beleza? Para saber o que vocês querem que eu faça. Com exceção da 2165 e das linhas da Zona Leste. Porque as linhas da Zona Leste é com o Amélia, tá? O Amélia Volvo, beleza? Por isso que eu não coloquei as linhas da ZL. As linhas da ZL eu vou fazer, acho que talvez na outra semana, beleza? Na outra semana eu faço as da Zona Leste. As da Zona Leste que eu me lembro que eu já trouxe em live foi a 2460. Só que a 2460 eu não fiz de volta, né? Eu fiz só a volta dela, porque eu tinha feito com fofão. Só que a 2165, né? Vire à direita. Foi a 2165 que eu fiz, é. E aí bugou, não sei o que deu fofão, bugou no jogo. E... Não tem ninguém aqui, né? Siga em frente. E aí eu tive que trocar, troquei para o Amélia. Aí fizemos a 2460. Beleza? Aí eu fiz ela sentido terminal aí Carvalho. Beleza? Tá me andando no reboque aqui, não tem nada. Tá, então aí eu tirei as linhas da ZL, que a linha da ZL já é outra história. Vamos fazer com a Amélia Volvo. Então eu já fiz a 2460 num sentido, se bem que eu não fiz ela toda, fiz só num sentido. Mas eu vou colocar de qualquer jeito a 2460, né? Quanto for as da ZL e as outras também. A exceção que eu coloquei aí na enquete é a 2191, tá? Que é o Vila Antonieta Praça Fernando Costa, porque ela não era operada... Saia agora. Com a Amélia Volvo. A Amélia Volvo não operou nessa linha. Porque essa linha era de outra garagem. Não era das garagens da ZL. Então a Vila Antonieta, apesar de ser Zona Leste, não operou com a Amélia Volvo. Então por isso que eu não... Por isso que eu coloquei ela. Ela é a exceção aí da enquete, tá bom? As outras tudo é garagem da Zona Leste. Tá? A garagem de São Miguel, né? No caso. Chegamos aqui na balsa. Vamos até Ioannina, na Grécia. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Olha o número que eu sou ali no... 999, a ID do... A ID do... Do servidor do Promotes. Eu sou o número 999. Vamos para Igoumenitsa. Eu falei Ioannina, não. Igoumenitsa. A terceira opção aqui, que nós vamos pra Grécia. Calculando uma nova rota. Nós vamos descer pra Grécia e vamos subir a Albânia e Macedônia do Norte. Bom, vamos encontrar uma nova rota. O porto aqui, né? Vamos na Grécia. Vocês podem ouvir aí o porto, né? O som do porto, né? Eu não sei se eu tô certo em sair por aqui ou não, mas tudo bem. Parece até um abuzinho de caminhão, né? Mas não é. Aqui tá um retorno, ó. Um retorninho que vai por baixo aqui e já sai do outro lado lá. Então, é ID do servidor. Eu sou o número 999. Por um, eu sou o milésimo. Com a ID número 1000. Isso aí, é 999. No Promotes. É, é igual o Menitsa, né? A Ioannina é a cidade ao lado, né? É igual o Menitsa. Essa cidade tem o porto na Grécia. Eu demorei um pouquinho pra começar a gravar também, porque eu estava atualizando o American Truck, né? Como eu falei, o American Truck atualizou pra versão 1.47. A partir de hoje, né? 12 de abril de 2023, a versão 1.47 está no ar. Então, o Promotes, não. O Multiplayer dela não está compatível no momento. A pessoa tem que fazer o downgrade. Como eu não tenho aquela paciência pra fazer o downgrade, Eu vou usar o save do Pro, do Pro. Tô com o Promotes na cabeça hoje. Eu vou usar o save do Multiplayer, tá? Se até segunda-feira não atualizar o Multiplayer, Eu vou usar o save do Multiplayer e rodar em Offline mesmo, beleza? Até atualizar o Multiplayer. Creio que o Euro Truck logo, logo deve estar atualizando também, tá? E se assim acontecer, Promotes vai ter que ficar uns dias aí fora do canal, tá? Que eu tenho que atualizar a 2.65. Eu tenho que ir lá no site do Promotes. O site oficial onde a gente baixa o Promotes. Pra ver se já saiu a atualização ou não, né? Da 2.65. Demora também um pouquinho. Nesses casos, nesse caso, na verdade, As lives de quarta e quinta vão ter que... Não vai ter live, tá? Porque eu não tenho o que colocar no lugar. A não ser que eu coloque o Car Mechanic. Só pra não ficar o buraco. Pode ser que eu coloque o Car Mechanic. Não vejo por que não. Não vejo por que não. Pode ser que eu coloque o Car Mechanic Simulator. Eu vou pensar ainda. Porque o Car Mechanic não fez muito sucesso no canal, né? Então, como já tem um tempinho que eu não jogo Car Mechanic, E ele já atualizou. Ele tá na versão 1.0.29. Já atualizou, já. Pode ser que eu venha com o Car Mechanic Simulator, tá? Só enquanto o Promotes não atualiza, tá? Quando sair a versão 1.47 do Eurotruc, né? Eu tenho que ficar ligeiro, esperto no site do Promotes, Ver quando que vai liberar. Seria a versão 2.65 do Promotes, né? Quando que vai liberar pra poder... Pra poder continuar rodando a Promotes aqui Nas quartas e quintas, beleza? Quarta-feira multiplayer e quinta-feira O single player do Promotes. Aí eu, no caso, eu coloco o Car Mechanic Simulator. Não tem problema nenhum. Só pra tampar, digamos assim, né? Só pra ficar no lugar do Promotes por enquanto. Tá certo? Então o Romeno vindo no sentido contrário. Ou ele, na verdade, está na região, né? Está na região de Oanina. O Romenia Logistics. O Romeno que está aí. Mais um. Mais um pedágio. Aqui os pedágios gregos são todos... Não são automáticos, né? São todos eles... Tem que parar pra dar o Enter. E é isso, tá, gente? É isso que vai acontecer quando... O Promotes não ficar mais compatível com o multiplayer. E nem com o single player, né? Porque ele não vai ficar mais compatível com a versão quando sair 1.47. Então aí, nas quartas e quintas, eu já estou dando spoiler, até adiantando. Que vai entrar no lugar, provavelmente, o Car Mechanic. Beleza? Eu sei que não fez muito sucesso no canal, mas... Pelo menos pra não ficar sem... Quarta e quinta-feira sem fazer o vídeo, tá? Eu trago o Car Mechanic no lugar, enquanto o Promotes não atualiza, beleza? Ficamos assim. Lembrando que a de sexta-feira eu vou fazer com o 3.62 normal mesmo. Tiro ele da 21.65, não tem problema. Coloco ele onde vocês escolherem. Dentro das três opções da enquete lá. Coloco ele onde vocês escolherem. 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 Tem uma ponte de retorno também, né? Mas a gente não vê muito no mapa normal esses retornos, são poucos que existem. Promotes tem mais alguns retornos, tem mais um pouco do que no mapa comum do jogo. Aqui seria uma outra ponte de retorno, mas essa está fechada, só outra de lá que está aberta. Tchau. Muito demais para a ponte ali, quase que eu me dou mal. Aqui também tem as cargas de Páscoa, tá? Aqui no Promotes, mas como eu já trouxe no vídeo de ontem, então não vou trazer de novo, né? Já fiz. Tem uma chamada Basket Eggs, uma coisa assim. Tem que ver que carga que é essa. E essa acho que ficou faltando até fazer ontem. Vamos ver, dependendo do que for, se der para eu fazer uma dessas, eu faço. Porque essa aqui eu não fiz ontem, pensei que era só três, mas tem uma quarta carga ali. Chama Basket Eggs. Seria ovos de basquete, uma coisa assim. Vamos ver que tipo de carga que é essa aí, que eu não sei. Vamos ver que tipo de carga é essa aí. A gente pode fazer na próxima. Então, vamos ver que tipo de carga é isso, né? Vamos ver que tipo de carga é isso. Puxa a saída à direita Continue à direita e depois pegue a saída à direita Sentido Tulemaida Pegue a saída à direita Está estreitinho aqui Não é tão largo quanto geralmente a gente está acostumado Para ralar o reboque é fácil Aqui é a rodovia E-65 Vamos passar do lado da cidade de Tulemaida Caminho para variar não tem Esses caminhões do Eurotruc não tem Não tem buzina ar, é só buzina normal Os do American Truck já tem a buzina ar Mesmo os caminhões de trabalho rápido São os caminhões usados Os caminhões de seu trabalho é como se fosse empregado Mantenha-se à esquerda O topo meio tanto Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Morro 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 Vamos lá. As linhas que temos na enquete são a 2191, a 8538 e a 819R. São as linhas que temos aí, tá? São linhas com exceção da Zona Leste e da 2165. São as quatro linhas que não são da Zona Leste e a 2165, a exceção porque é a linha que eu estou fazendo, né? Que acho que eu já até trouxe em live também. Continue à direita e depois vire à direita. Perúz, Praça Cisabel, Viliara, Patriarca e Vila Antonieta, Praça Fernando Costa. São essas as linhas, as opções que tem aqui. Vire à direita. Chegamos aqui na divisa. Por aqui mesmo. Vamos apresentar ali os documentos. Coisa toda de praxe, né? Saída da Grécia. Documentação pra sair da Grécia. E vamos entrar na Macedônia do Norte. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Estamos no território da Macedônia do Norte. Uma cidade que vamos passar é a Bitola. Falei Albânia, né? Acho que não é o que vai chegar Albânia. E é Macedônia do Norte, já. Vamos ver. Bitola é descoberta, então tinha vindo pra cá. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois continue em frente. Vire à direita e depois continue em frente. Vazio. Siga em frente. Na mutatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Só uma parte instável aqui da... Para a estrada de terra, manalhã. Prepare-se para virar a direita. Vire à direita. Vou passar agora por pre-lap. Mantenha-se à esquerda. Tem alfabetos irílicos também. Não sabia que eles usavam alfabetos irílicos. Esse nome é curso, mas eles usam. A velocidade pre-lap. Ele reduz a velocidade por causa do posto de combustível. Mantenha-se à esquerda. É uma serra. Pequena serra. A rodovia R111. 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 Então peça foarte. Mantenha-se-lap. O exercício eleiô reliable de terra, o exercício eleiété. O exercício eleiô conecta. Tudo de frais, o exercício eleiôo seize. O exercício ¡if sólo aischerá! O exercício mexicano é caja. O exercício eleiôtre emerges o exercício. Ainda é certo. Acabou não. Mas ele é 30. Essa região aqui é de 30 por ano. Não entendi, mas tudo bem. Saindo à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vou agarrar aqui porque é estreito. Não adianta acelerar muito. Também não tem automático. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Cinco e pouco, né? O dólar está a cinco reais também. Mas eu não estou falando de euro. O euro está um pouquinho mais que o dólar. Então é pouco mais de trinta reais. Vamos ver quanto está a cotação do dólar agora, nem ontem. A gente já vai sair a próxima direita. A franja já é aqui do lado. A franja já é aqui do lado. Então não adianta acelerar muito, não. Continue à direita. Depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Deixa eu ver se com um reboque mais largo aqui. Não posso saber, não. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Prepare-se para virar à direita. Chegue a isso aqui. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Arranja. E depois vire à direita. Arranja. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vou puxar aqui os vidros. Vire à direita. Oficina aqui bem ao lado. Hospede à esquerda. Acabou, sim. Beleza. Beleza. Ah, é aqui que eu falei. Olha o que eu falei aqui. Olha. Oscar de Páscoa. Está vendo? Não o reboque dos ovos grandes. O outro, as cestas ali. Aqui. Carga de Páscoa. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Estou vendo? Veja essas divranjas para onde vão. Começar a prender a manobrar assim, dentro do caminhão. Só usar a câmera em último caso. Não posso tirar, não pode tirar, nada pode tirar a concentração, senão você errar a manobre. Aê. Muito bem. Vou entregar isso daqui. Fazer mais uma. Vou fazer essa da Páscoa. Vamos ver para onde vai isso aqui. Deixa eu salvar isto. Trabalho rápido. Deixa eu ir nessa cidade de Vranje aqui para ver. Vranje é... Vranje, 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 Sérvia. Esse Egg Baskets. Baskets é cestas. Por isso que é baskets. Cestas de ovos. 1061. Pelo horário aqui não vai dar para fazer. Vou ter que pegar uma outra... Uma outra aqui. Deixa eu ver isso aqui. É baskets. Egg Baskets. Invernas para Tessalonic. Essa aqui é longa demais. Não. Deixa eu pegar uma outra aqui. Egg Baskets. Dragon. Get Stop para desfruto. Caramba. Isso é doido. Aqui é para Graz, né? Vende All War para Hacker Vick. Mas também é longa. Não dá não. Bastia. Catania para Bastia. A mais curta é Barcelona para Biobal. É a mais curta. Mesmo assim, pelo horário, não vai dar. Vou pegar outra coisa. Fica para a próxima. Eu acho que semana que vem não vai ter mais essas cargas disponíveis. Mas tudo bem. Não há problema. O que é que a gente tinha ali em Vranji mesmo? Deixa eu ver. Fora... O Pex. Cadê Vranji? Hungria, Eslováquia. Blá, blá, blá. Bosnia e Zerbovina. Deixa eu ver aqui. Caramba, cadê a Sérvia? Aqui. Oh, rapaz. Mas é tudo carga longa também. Debre, sim. É, não tem jeito não. Vou ter que levar qualquer outra coisa aqui. Não dá não. Muito, muito longa. Minharin. Vou pegar uma daqui, ó. É o Sinturriga. Tá, vim para Rezekne. Alborg para Orebro. Crescei um pouco dessa região aqui da coisa. Larn para Perth. Só que é caminhão com a direção inglesa. Não me adapto com esses caminhões. Tá, vim para Rezekne. Estônia para Letônia. Dispulso para Visib. Tem o Ilias Feral. Ah, mas ali é só passar por dentro da Ilias Feral ali. Não tem muito. Tessalônica para Larnac. Mesma coisa. É para o Chip. Teria que fazer essa daqui, ó. Tá, vim para Rezekne mesmo. Santander para Bordeaux. 405. Aqui embaixo. Vamos poder fazer essa, só de escavado. Pronto. Saindo aqui de Santander, indo para Bordeaux. Vamos fazer essa para encerrar. Então nós vamos com uma mão. TGX. XLX. 480 cavalos. Só de escavado, 27 toneladas. Aqui ela deve ser aquele basculantezinho pesado, né? Então vamos com ele mesmo. Pronto. Não tem muito o que fazer, né? As cargas do Promote são bem longas. Bem longas. Então não tem como, né? Se for fazer pelo horário que eu estou aqui, não tem nem como. Vou passar até da hora do meu jantar. O homem trouxe um copo de café que está pelando de quente. Espera dar uma esfriada para poder tomar. Bom, vamos lá. Olha que barulho de uma pedreira, né? Então está aqui. Estamos com a mão, né? A 33,480. Beleza? Desfruta da viagem. Essa é a TGX, tá? Essa não é a Euro 6. Essa é a Euro 5. Essa é a Euro 5. Baixar aqui. Não. Essa. A profundidade do... do volante. Aí está bom. Vamos lá? Ah, primeiro vamos ver o mapa aqui. Então vamos sair aqui de Santander, na Espanha. Vamos pegar a A8. Passando por baixo a de Bilbao. Depois a P8. Aí vamos passar a divisa aqui com Bayonet. Que já é na França. Pegando pela A63. Não sei nunca com qual é o número, né? Passar pela cidade de Dox. Dox? Acho que é Dox que fala. Depois subimos aqui por essa viazinha. Até chegarmos a Bordeaux. Vamos lá. Fazer essa última. Não vai dar tempo de fazer outra coisa dessa. Virem a direita. Virem a direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. E eu lembrei também outra coisa que vai ter na American Crew. Vão ter sons ambiente. Você vê que eu já tenho percebido que tem alguns sons ambientes, né? Já aqui nessas últimas versões aqui do A1-46. Eu já tenho percebido alguns sons ambientes. De grilo, por exemplo. Passarinho. Durante o dia, né? Então. Esse que vai ter na A1-47, acho que já vai ser mais perceptível esses sons, né? Vamos ver. Você percebe que o painel da Euro 6 é diferente da Euro 5, né? O Euro 5 é um painel mais... Sim, com outro estilo, né? Não é simples. Não digo simples, mas com outro estilo, né? Bem diferente a diferença aí do painel da TGX Euro 5 para a Euro 6. Que é diferente o painel. Brincador de carga pesada, né? 27 toneladas. Esses basculantes são legais. São bacanas esses basculantes. Eu não sei se eu comentei. Eu comentei no vídeo sobre o novo reboque que vai ter no American. Vocês vão poder levar materiais inflamáveis. Mas tirando combustível. Vão poder levar gases. Porque tem o reboque de inflamáveis. Gasolina, diesel, né? E tem agora. Vocês vão poder comprar no American Truck. Acho que no Euro também deva ter essa opção. Vamos ver se vai ter. Os reboques para gases. Para levar gases de efeito de petróleo. Para o nosso lugar de cozinha. Gases mesmo. Gases. Você vai poder comprar. Tem de vários tamanhos. Tem duplo. Esse é legal. Você vai poder comprar e personalizar. Com as cores da VTC que você faz parte. Ou as cores que você gosta. Você vai ter essa opção também. No American Truck. Esse reboque aí. Tá certo? Quem tem a Steam é só dar uma olhada lá. Que aparece lá o que vai ser atualizado. Fora alguns pequenos erros, né? Que também serão... Que foram corrigidos, né? Alguns... Booms, né? Que foram corrigidos. Se aquela carga de cestas de ovos. Não fosse para tão longe. Se eu fosse dessa... Quilometragem. Mais ou menos 400 quilômetros. 500 no máximo. Eu até fazia ela. Mas é mil e pouco. O lag. Aqui sempre está dando os lag. Não tem jeito. Aqui na Espanha é complicado. É que agora apareceu um player aí. Só que ele está vindo na rodovia lá de baixo. Não sei se ele vai entrar para essa daqui. Um pedágiozinho aí à frente. Não. Ele passou direto. Passou direto. É o segundo. A cabine também da TGX é diferente um pouco, né? A cabine da TGX é um pouquinho diferente da da Euro 6. A cabine também da TGX. A potência máxima desse caminhão aqui é 680 cavalos, né? O motor mais forte. Esse aqui é de 480, ou seja, 200 cavalos menos potente do que o motor mais top, né? Um motor intermediário, digamos assim. Ah? O motor mas top. Ou seja, 200 cavalos menos poder mais ilívor. Ó. O motor. Então... Vamos lá. Mais um pedágio. Vamos pegar alguns pedágios aí pela frente. E eu acho que na atualização da 1-47 vai ter algumas cidades reformuladas também. Eu acho. Eu olhando aí algumas reformulações aí de cidades americanas também. Acho que foram reformuladas também. Isso aí só olhando mesmo no mapa pra ver se tem algumas partes reformuladas. Porque como é que você sabe? Quando tem partes em cinza que nem tem no GPS, as partes em cinza foi que eu ainda não passei. Ainda não fui. Vou botar em amarelo porque é parte que eu já passei. Vou passar aqui a divisa da Espanha com a França. Vamos saindo aqui de território espanhol. Entrar em território francês. A esquerda que você já seca aqui é a esquerda. Olha só o som do passarinho, tá vendo? A gente tem território francês, o pedágio já pertence à França. E agora 261 quilômetros do território francês. Até a cidade de Bordeaux. Vou entregar na Danse-le-Jardin. Vai ser fora da cidade. É na fazenda, né? É uma fazenda. Danse-le-Jardin é uma fazenda. Bionet. A gente fala Bionet, mas é Bionet. É francês, né? Bionet. A gente fala Bionet. café fresco café requentado mas tá bom, tá pra tomar cuidado Vamos lá. A parte aqui não tem ninguém, né? Não tem ninguém essa parte aqui do mapa. O pessoal tá muito ali pela Alemanha, aqueles lados, os lados da Escandinávia. O que você acha, povo? Tá com quantos players aqui, só de curiosidade. 1.081. Caiu um pouquinho. Tinha 1.300 e pouco quando eu entrei. Vai passando o tempo, né? Os players vão saindo. Aí, à noite, você vê lá com cento e poucos players. O legal é fazer assim, pro server um pouco mais cheio, né? O server vazio, praticamente, você tá sozinho, né? Você tá sozinho no servidor. Tá parecendo as placas de portão. Mas o pedágio... Aqui é a França, é um atrás do outro pedágio. Aqui, olha aqui. Aqui tem mais... Aqui tem mais... Aqui tem mais... Aqui tem mais... Aqui tem mais de perto... Vamos lá. É, realmente não tem buzina arco esse caminhão, né? O caminhão não é seu, né? Olha o quanto essa carga aqui. 7 minutos. Se esse aqui é 6x2, é 6x4 esse caminhão. Olha o que eu acho. O caminhão. 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 Se entrar à esquerda, é uma rotatória, não sei, é uma via à esquerda que a gente vai ver. Uma saída, uma saída à direita. Continue à direita e, depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vamos ver o Jardin, é mais para cima, nessa estrada já, mais para cima, já é região de Borgo. Fiz de uma câmera 8. Siga em frente. Tchau. Tchau. Vamos lá. Siga em frente. Vamos lá. Vamos lá. MWM, que é uma marmoraria. Uma estradinha de terra ali. O tatuário vai entrar à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Essa cidade chama Le Temple. Le Temple. Le Temple. Cidadezinha aqui. Nem tem no mapa, mas tem um marcando. Le Temple. Cidadezinha pequenininha. Certo de bordô. Certo de bordô está mais à frente. Está mais para a direita no mapa. O centro está mais para baixo. O centro está mais para baixo. O garagem está para lá. O garagem está para lá. Vire à esquerda. 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 Fazenda aí. Tem até uns animais aí. Se vocês não conseguem ouvir. No fundo dá para ouvir. uma fazenda. Um jardão aqui é uma fazenda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Isso aqui eu tenho que utilizar a câmera. Porque como o solo é de terra. O chão é de terra. Não dá para enxergar muito o ponto ali de... É branco. Não dá para enxergar muito o ponto ali do estacionamento. Prontinho. E eu esqueci que eu não podia ter... Bom, então vou encerrar com essa tela mesmo. Apesar que tem ali uns players. E na verdade onde é que eu estou com a manta GX da Euro 6? Estou em Hamburgo. Então por isso que tem mais player aqui. Beleza? Só que eu não vou entrar com a mão não. Vou encerrar por aqui. Valeu pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Eu volto amanhã quinta-feira. Com Promotes. Mas em offline. Continuando os trabalhos rápidos aí. Beleza? Fiquem com Deus pessoal. Bom resto de quarta-feira. E até amanhã se Deus quiser. Deus é bom. O diabo não presta. Acabou-se. Fui. Tchau. 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 Tchau.